Talvez Família 108, mano, eu não gosto de fazer isso, parar aqui nesses lugares perigosos, mas deixa eu parar aqui que eu preciso gravar um vídeo aqui pra vocês, entendeu? É, deixa eu ver quem foi que mandou a pergunta aqui, mano, acho que foi isso aqui, Anderson Firmino, ele falou assim, ó, Aê, salve Jefferson, beleza? Mano, faz um vídeo aí da sua infância, como era e como você foi adquirindo suas coisas e seus sonhos, acho que muitos de nós gostaríamos de saber de onde vem tanta humildade e parceria, abraço, irmão. Várias pessoas curtiram e também comentaram que gostariam de saber, de ver esse vídeo aí no canal. Então vamos nessa, esperar um melhor momento, saímos, vamos que vai! Vamos ver se será que pega uns 130 aqui pelo menos agora? Vamos lá, vai, motinha, vai, vai, vai! Vai! Vamos lá, seisinho, hein, rapaziada? Nós já começa o vídeo, calma aí. Vai, vai, vai cortar. Cortou, 120. Ih, tá fraco, moleque, 125, 125, mano. Vai, deita, deita com nós, acorda, 125 por hora. Vamos pegar o vácuo do motor. Vamos passar. Olha a brisa, hein, gente. Da hora, da hora, é isso aí. Então vamos lá, vamos pra lá. É, mano, eu nasci numa família humilde, né? Não nasci em família rica. Nós já, quando eu era criança, né? Meus pais tiveram muita dificuldade, né? Porque as coisas nunca foram fáceis, né? Nada, nada na vida é fácil. Mas assim... Eu não lembro direito, né? Mas teve épocas aí que minha mãe fala que o final de ano pra nós foi uma época difícil. Meus pais começando a construção, né? Da nossa nova casa lá, onde a gente foi morar. A gente morava de aluguel no terreno da minha avó, né? Da mãe do meu pai. E era um ano de muita luta, mano. Meu pai trabalhava pra caramba. Sempre trabalhou muito. Ganhava pouco, né? Não ganhava tão bem. Naquele tempo, eu acho que era cruzeiro ainda. Nem lembro direito, mano. O real tava pra chegar ainda. E era difícil. Eu não lembro. Eu acho que já era real já. Não, era real, pô. Tô moscando. Mas eu lembro disso daí. Que meu pai tinha muita nota de cruzeiro. Notas de cruzeiro ele tinha bastante. Mas era real já. Eu lembrei agora dos pão que eu ia comprar. Um real era dez pão, mano. O pão era dez centavos. Hoje, pra comprar dez pão é dois pontos. Não. Cinco pães é dois reais. Hoje, né? Olha como mudou as coisas. Mas enfim. Então assim, mano. Eu nunca tive muita coisa. Tá ligado? A gente sempre foi humilde pra caramba. Nunca tive vergonha de usar roupa ganhada. Minha mãe sempre ganhava a roupa dos patrões dela. Que ela trabalha. Minha mãe trabalha como diarista, né? Meu pai é metalúrgico. Meu pai é de tudo, mano. Meu pai faz de tudo. Meu pai é um MacGyver. Meu pai é zica. Meu pai é da hora. E aí ele... É... Por mais que a gente tivesse muita dificuldade, mano. Sempre meus pais... É... Mas meu pai, assim, sempre procurou agradar a gente, mano. De alguma maneira, né? Fazer alguma coisa pra ver a gente feliz. E isso sempre me motivou muito. Quando eu tinha 12... 12 pra 13 anos, eu me sentia muito incomodado, né? Eu via meus pais a situação financeira que a gente tava passando. Muito difícil. Meus pais, às vezes, pediam dinheiro emprestado pras pessoas. Pra pagar alguma dívida. Ou então, pegavam dinheiro emprestado com alguém. Aí na hora de pagar essa pessoa, pegavam emprestado com outra pessoa pra pagar aquela e tal. Ia fazendo aquela bola de neve. Eu já com 12 anos, começando a ter pelinho no saco já. E incomodado, mano. Incomodado porque eu falava, meu... Eu queria fazer alguma coisa. Eu queria ajudar. Eu queria trabalhar. Pra ajudar a minha família. Pra ajudar meus pais. E aí foi onde eu comecei a trabalhar num lava rápido, mano. Comecei a trabalhar só em final de semana. Trabalhava sábado e domingo num lava rápido. E eu ganhava 10 reais por final de semana. Lávava carro que só, mano... Vixe, Maria. Lávava carro, hein? Lávava carro pra caramba. Teve um final de semana que nós lavamos mais de 70 carros. E eu ganhei os mesmos 10 reais. Então, assim. Era 4 final de semana no mês, né? Tinha final de semana que... Tinha mês que era 3 só final de semana, né? Mas os meses que eram 4 finais de semana... É... Então, no caso, eu ganhava aí... É... Sobre 20. 40, 60, 80 reais por mês. O que eu ganhava era na mão da minha mãe. Chegava em casa... Era 10 contos. Mas, toma, mãe. Tá aqui, ó. Esses 10 contos vai ajudar o quê? Vai ajudar a comprar um pão aí de uma semana. Vai ajudar, sei lá, inteirar pra pagar alguma coisa. Pra pagar uma condução pra eles ir trabalhar. E essa era a vida, mano. Eu cuidava do meu irmão. É... Que meu irmão é menor, né? Eu sou o mais velho. Meu irmão... Aí depois veio minha irmã. Eu também cuidava dela. Né? A gente e eu, meu irmão... Nós limpávamos a casa. Varríamos. Lavávamos louça. Limpávamos fogão. Fazíamos tudo em casa. Porque meus pais estavam trabalhando. Né? Como é que... Um rapaz já da minha idade, já... Pelo no saco. E... Vai ficar em casa só coçando. Os pais trabalhando. Minha mãe chegar cansada com meu pai pra fazer as coisas dentro de casa. Aí é mancada, né, mano? É injustiça demais. Então... É... A gente fazia. Sempre fizemos. Aí eu cuidava da minha irmã. Limpava a bunda dela. Trocava ela. É, mano... Eu fazia o papel lá. Eu era o mais velho, mano. Na ausência dos meus pais, era eu que... Eu que tocava lá. Né? Eu que era responsável. E aí foi onde... Depois eu saí... Eu parei de trabalhar no Lava Rápido. Porque o patrão... O dono Lava Rápido ficava me enrolando. Começou a atrasar os pagamentos. O cara gastava muito com bebida, né? Com cachaça, com rolê. E não tava pagando a gente. Aí eu saí fora. E comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro, mano. Eu trabalhava de ajudante de pedreiro. Nos finais de semana, tal. Na parte da tarde, que eu estudava de manhã. E aí depois eu... Aí no ano que eu comecei a trabalhar à noite. É... Estudar à noite, perdão. Aí eu comecei a trabalhar... Durante o dia inteiro, né? Aí trabalhava o dia inteiro de pedreiro, né? De servente de pedreiro. E à noite ia pra escola. E aí eu também ajudava meus pais. Eu pagava a conta de água e de luz. Dava um total mais ou menos de 350 reais por mês. Que eu ajudava eles pagarem. Aí eu tava ganhando 25 reais por dia. Se eu não me engano, era 20 ou 25 reais por dia. Eu acho que era 20. Que eu ganhava por dia trabalhando de servente de pedreiro. E aí foi onde eu comecei... Quando eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Que eu comecei a... A comprar minhas coisas, né? Começou a sobrar um... Um dinheirinho. E eu comecei a comprar. Comprar roupa. Comprar tênis. Comprar meia. Pra você ter noção, meus primeiros salários também... De servente de pedreiro, eu dava tudo pra minha mãe. Pagar as contas. Então eu consegui comprar uma bermuda pra mim poder ir pra escola. Quando eu tinha... No meu terceiro mês trabalhando de servente de pedreiro. E foi uma bermuda que eu usava ela a semana inteira. Eu usei ela o ano inteiro pra ir pra escola. A mesma bermuda, galera. A mesma bermuda, mano. Vocês acreditam? É. Eu usava a mesma bermuda. Eu era um cara que... Eu era louco. Eu morria de vontade de ter um Kenner, mano. Eu via o pessoal andando de Kenner. Eu era apaixonado naquele chinelo. Eu gostava demais. Eu não tinha condição. Meus pais também não tinham condição, mano. O Kenner na época, se não me engano, era 70, 80 contas, 90... Aonde que eu ia dar 90 contas num chinelo, mano? Tá louco? Falava não. E aí como é que eu tinha meus Kenner? Os moleques da rua que eu usava? Eu falava, ó mano, quando você... Quando começar a ficar velho, seu chinelo não joga fora não. Me dá. Aí às vezes os caras quebravam a correia, os caras iam jogar fora, os caras me davam. Eu colava, mano. Eu metia super bond, metia cola de sapateiro, pedia pro meu pai trazer. E colava. Colava o... Colava o chinelo pra mim poder usar. Era assim que eu tinha meus Kenner. Né? Eu não tinha... Eu era louco pra ter uma botinha da Lui Lui. Mas minha mãe não tinha condição de me dar. Meu pai também não. Eu também não tinha condição de comprar. Né? Eu ajudava a minha família e sobrava merreca pra mim. Então assim... É... Eu não tinha condição. Mas quando as pessoas, os amigos que usavam iam jogar fora, eu pedia pra me dar. Eu usava. Todo abatido. Todo rebentado, mas eu usava. E ficava feliz, mano. Eu sempre fui assim, humilde pra caramba. Tá ligado? E foi nisso... Eu fui... Aí depois eu saí do servente de pedreiro e comecei a trabalhar no subber. Eu ganhava mais trabalhando de servente de pedreiro. Eu só fui pro subber e por causa da experiência na carteira. Carteira registrada. Eu ganhava 476 reais na época que eu comecei a trabalhar no subber. Era o salário mínimo na época. Trabalhava 12 horas, né? 12 por 36. Um dia sim, um dia não. E ainda vinham os descontos. Ganhava pouco. Continuava ajudando minha família. Sobrava uma merrequinha pra mim. Eu ia juntando e comprando minhas coisinhas. E sempre juntando uma graninha. Aí naquela época também que eu trabalhava no subber, eu ia no shopping tatuapé. E aí lá, às vezes eu passava na rua e via um cara vendendo camiseta, mano. Eu comprava essas camisetas do cara e revendia elas, ganhando algum lucro. Ganhando 10, 15 reais em cima. E eu comecei a fazer isso. Só que começou a ficar muito desgastante pra mim, né? E as pessoas começaram a pegar muito fiado, fiado, fiado. E aí eu comecei a parar de fazer isso. Porque ficou desgastante e eu não tava recebendo o meu dinheiro. Enfim, aí eu saí do subber. Aí entrei em outras empresas. Aí eu fui caminhando. Empresa, 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 empresa. E fui conquistando minhas coisas. Aí quando eu comecei a trabalhar na Editora Brilco, eu comecei a ter um salário um pouco melhor. Aí eu comprei meu primeiro carro. Comprei um carro que era do meu pai. Era um Gol Bola. Ano 96 vinha. Coisa linda, mano. Show de bola, velho. O carro era louco, hein, mano? Deixei o carro da hora. E... E fiquei nessa, né, mano? Fazendo... Pagando o carro. Aí fui reformando ele. Fui deixando ele do meu gosto. Com o somzão da hora. As rodas bacanas e pá. É... E assim eu fui conquistando minhas coisas. O que eu digo pra vocês? Foi tudo com muita luta, mano. Foi tudo com muito sofrimento. Mas valeu a pena. Meu pai me ensinou a trabalhar. Eu aprendi a ser homem. A ser responsável. E foi com meu pai. Vocês entenderam? Meu pai desde pequeno, ele me levava já pra trabalhar com ele. Eu era criança. Ele me levava. Meu pai serralheiro, metalúrgico, é tudo. Ele me levava lá pra ficar pegando as ferramentas pra ele. Assim eu fui conhecendo as ferramentas. Ele me levava pra ficar segurando algum ferro pra ele dar um ponto de solda. Ele me colocou pra trabalhar. Ele me ensinou a trabalhar. Me ensinou a trabalhar desde novinho. Desde pequeno. Isso foi muito bom. Isso eu levo comigo até hoje. Nunca tive preguiça. Nunca tive problema de acordar cedo pra trabalhar. Não, nunca. Já trabalhei acordando cedão e pegando o trem lotado. Já trabalhei. Hoje eu trabalho por conta. Graças a Deus. Hoje Deus tem abençoado e tem dado muito certo. E o que eu fiz foi acreditar. Acreditar que um dia eu pudesse viver melhor. Como eu acredito que ainda posso viver melhor com o marketing multinível que eu trabalho. Eu acredito muito na empresa. Acredito no meu esforço. Na minha batalha. E acredito que vocês também podem vencer em tudo. Não importa a idade que você tem. Desde que você tiver um motivo na sua vida. Você vai fazer. Eu comecei com 12 anos. Ganhando meus 10 reais por dia. Trabalhado. Que eram apenas no final de semana. Mas isso me ensinou muita coisa. Que eu levo até hoje. Entendeu? Então é bacana isso daí. Não conseguiu contar minha história toda. Porque é muito tempo. Então eu resumi de uma forma muito grande ainda. Mas assim sempre foi uma vida difícil para nós. Nunca foi fácil. E nem é fácil até hoje. Primeiro, galera. Estou chegando no meu destino aqui. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Continua mandando as perguntas aí. Tamo junto. É nóis.